Música Bom dia, estamos aqui com os alunos da trilha Vozes da Juventude e hoje vamos estar turistando pela Grécia Antiga. A produção artística da Grécia Antiga encanta e influencia a humanidade até os dias atuais. Os gregos foram responsáveis por importantes contribuições no campo da filosofia, arte, matemática, direito, política, dentre outros. Os helenos, como eram chamados os gregos na antiguidade, viviam em cidades e estados independentes e eram norteados pelos valores da justiça, conhecimento, beleza e equilíbrio. As manifestações artísticas da Grécia Antiga são percebidas como reflexos da sociedade e se construíram em fontes de inspiração para artistas e diversos períodos da história da arte. Os gregos da antiguidade foram influenciados pelos egípcios, mas sua arte logo assumiu a característica própria, com destaque para a valorização da harmonia e da beleza. As principais características gerais da arte grega são busca pela perfeição, valorização do ser humano, ligação com o divino e busca pelo equilíbrio. As edificações privadas na Grécia Antiga eram simplesmente objetivas. Já os prédios públicos construídos em pedra, mármore, tijolo, cru e ou madeira, com base em proporções matemáticas, precisas eram grandes, estudiosos e adornados. As partes construtivas eram encaixadas no esquema macho-fêmeo, sem a utilização de ar da massa. O uso de colunas para sustentação era essencial para construções. Já os elementos estilísticos variavam de acordo com as regiões. Na Grécia Antiga, a cerâmica tinha função utilitária, como o armazenamento de água, vinho e azeite. Mas as peças também eram adornadas por questões estéticas, e para identificar seus proprietários, suas formas variavam de acordo com as funções que lhes eram atribuídas. É nítida a influência egípcia nas primeiras esculturas gregas. Os couros, esculturas masculinas, e core, esculturas femininas, representavam figuras estáticas e assimétricas, sem expressão. Logo, a técnica evoluiu e se destacaram o equilíbrio, a semelhança com o corpo humano e a sensação de movimento. Pedra e bronze eram utilizados como matérias-primas. As esculturas produzidas em homenagem aos deuses eram exportas nos templos e em praças públicas. As principais características da arquitetura são a simetria, equilíbrio das proporções, monumentalidade e a presença de colunas e pórticos. Como exemplos da arquitetura grega, tem-se templos e teatros. Para saber mais, quando se ouve falar em arte grega, logo se pensa em escultura de mármore branco. Mas, originalmente, não era bem assim. Tanto as construções quanto as esculturas da Grécia Antiga eram pintadas com cores vistuosas. Uma escultura não era considerada pronta se não recebesse uma camada de tinta. Roupas, joias, olhos de vidro também eram acrescentados. Já os templos eram pintados de azul ou vermelho, constatando com as cores de construção. Acontece que as tintas eram fabricadas com elementos orgânicos, como pigmentos minerais, cera de abelha, goma arábica ou óculos. Esses elementos se deterioraram com o passar do tempo ou, como muitas peças, foram encontradas, sorterradas ou submessas. Devido às guerras, terremotos, os pigmentos foram extraídos nos processos de limpeza. Sorri bem bonita para a câmera. Sorri bem bonita para a câmera.